Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a regulamentação no Estado da Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas da educação básica. Agora, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal 107, de 2020, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais que caracterizem pedidos de votos. Nós temos como convidados a Dinete Souza da Costa, conselheira suplente da região norte, representando aqui a presidenta Ana Sandra, do Conselho Federal de Psicologia. Maria Gonçalves Dias, diretora nacional da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. A vice-presidenta da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, Luciana Gonçalves Pereira de Paula. A conselheira do Conselho Federal de Serviço Social e Assistência Social, Priscila Cordeiro da Cruz Barros. O conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e conselheiro de referência da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional, Luiz Henrique de Souza Cunha. Conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais e coordenador da Comissão de Serviço Social da Educação na Educação do CRES, Paulo César Lourenço da Silva. Lourdes Machado, presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Celso Francisco Tondim, coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. José Antônio Ribeiro Gomes, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Renata Kelly Alves Fonseca, assessora estratégica da Secretaria de Estado da Educação. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu quero cumprimentá-los virtualmente. Todos os nossos convidados participaram remotamente. Está conosco também a vereadora Maria Cecília, a nossa querida Cissa, vereadora em Poços de Caldas. Quero cumprimentar todas e todos que estão conosco virtualmente. Quero agradecer pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ter a oportunidade de realizar esse debate tão importante e tão necessário. Tão logo eu divulguei a realização dessa audiência, tive muitos retornos de professores e professoras, parabenizando a iniciativa da comissão pela necessidade desse debate. Nós temos uma lei federal, que é uma conquista de todos nós, a Lei Federal 13.935. E nos cabe, então, nessa audiência com tanta gente importante que entende esse cotidiano fundamental da educação, do serviço social e da psicologia, conversar, debater sobre a regulamentação. A importância da realização dessa audiência também, ela serve de debate para as redes municipais. Então é que a nossa vereadora Cissa está aqui, motivada exatamente pela iniciativa que nós tivemos aqui na comissão. Essa audiência também será referência para mim, que sou relatora, de três projetos de lei que estão, nesse momento, em tramitação aqui na comissão, que direta ou indiretamente, dizem respeito ao que nós debateremos aqui. Então é muito importante a realização dessa discussão. Mais uma vez, então, eu quero agradecer a confiança da comissão de educação ter sido provocada, provocada no bom sentido, do debate, da necessidade da regulamentação, para que nós possamos, então, fazer o debate. Eu quero agradecer também a presença da Renata, que vem aqui representando a Secretaria de Estado da Educação. Para a gente é fundamental que a secretaria esteja, porque nós estamos tratando da regulamentação da lei federal aqui no nosso estado. Então eu quero, fazendo esse registro, dizer da importância desse debate, e eu consulto a vocês se eu posso seguir exatamente a ordem de fala, ser a ordem de apresentação aqui da nossa, do que eu apresentei os nossos convidados, e pode ser também essa ordem de fala. A gente precisa... Adaptação, né? A gente vai conversando aqui pelo chat, se pode ser essa mesma ordem, para que nós possamos conversar a respeito da regulamentação da lei federal 13.935. Tudo bem? Eu vou pedir aos convidados, né? Cada um sabe a necessidade do seu tempo, mas que nós possamos ter falas de forma que, durante a audiência, tenha a mesma condição de ouvir todos os nossos convidados e convidadas, tá bem? Nós vamos começar, então, com a Adnete Souza, ela é conselheira suplente da região norte, e aqui está representando a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, a Ana Sandra Fernandes. Adnete, agradeço a sua presença, a participação virtual, e está com você a palavra. O pessoal está perguntando aqui no chat o tempo de fala. Nós temos... Nós temos 11 convidados aqui, então, acho que se nós pudermos ter intervenções de até 10 minutos, acho que ajudaria para que nós pudéssemos participar. Bem, eu passo, então, imediatamente a palavra à Adnete para as suas considerações. Enquanto nós realizamos a audiência, as pessoas podem participar também no chat, é uma audiência pública, mas que a gente não pode receber o público presencialmente em função da pandemia. Mas as pessoas podem se manifestar, podem colocar sua opinião através do chat, a gente vai registrando a participação, a opinião, e também todo o nosso debate fica disponível no site da Assembleia Legislativa, e todos os encaminhamentos também pertinentes a essa audiência. Caso algum convidado na sua fala queira sugerir algum encaminhamento que seja pertinente à Comissão de Educação, nós também estamos à disposição para fazer outras construções, e tantas quanto forem necessárias, até que nós tenhamos a efetivação da nossa lei federal aqui no Estado de Minas Gerais. Então passo para a Adnete a palavra, e na sequência a Marilda Gonçalves. Bom dia, estão todos me escutando? Sim. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Adnete, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Eu quero primeiramente agradecer o convite e cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes representando os conselhos e as entidades da psicologia, do serviço social e da educação. Bom, hoje nós... E a todos que estão aqui presentes virtualmente também, todos e todas. Bom, hoje nós estamos aqui para dialogar sobre essa implantação da Lei 13.935, como a deputada colocou, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e do serviço social nas redes públicas de educação básica. Bom, sabemos que a inserção do psicólogo e da psicóloga na educação básica sempre foi um assunto muito caro na nossa categoria. E as profissionais, os profissionais acadêmicos e acadêmicas da psicologia, em parceria com as entidades profissionais e também com as instituições de ensino superior, têm frequentemente produzido, compartilhado as experiências exitosas na área da psicologia escolar e educacional, seja por meio de produções científicas ou por meio das redes de comunicações. Bom, hoje aqui nós temos, então, um propósito, não só hoje, mas o Conselho Federal sempre teve o propósito de subsidiarmos e fortalecermos a atuação desse e dessa profissional constantemente, produzindo e disponibilizando materiais como, por exemplo, as referências técnicas para a atuação de psicólogo na educação básica e o dossiê temático também, que a gente poderia citar, que é a psicologia e educação, da nossa última revista de álcool. Então, a gente sempre busca reafirmar, por meio de nossas ações, o compromisso ético desse e dessa profissional com o processo de desenvolvimento. Bom, acreditamos que a atuação desse profissional e dessa profissional, ela deve ocorrer no nível institucional. Então, a gente tem que analisar o contexto e as demandas da escola e agir também no nível coletivo com a equipe educacional e a comunidade escolar. Por isso, a prática da psicóloga e do psicólogo na escola não está ligada às práticas clínicas e psicoterapêuticas ou a ações que excluem os aspectos sociais e culpabilizam ou o aluno, ou a aluna, ou a família, ou o professor, ou a professora pelo fracasso escolar. Então, a psicologia que estamos falando aqui e que se dispõe a agir no campo da educação é uma outra psicologia. É uma psicologia que irá contribuir com conhecimentos e técnicas para a elaboração de propostas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento integral de estudantes. Uma psicologia escolar que irá pensar coletivamente em estratégias de enfrentamento para os carros de violência, preconceito, discriminação, segregação e opressão no ambiente escolar. Uma psicologia escolar que irá dialogar com a equipe multiprofissional sobre a importância de garantirmos as relações sociais mais igualitárias e menos discriminatórias no contexto escolar. Bom, diante do desafio que tem se apresentado no cotidiano escolar, a psicóloga e o psicólogo escolar têm constantemente analisado a sua prática, sempre com o objetivo de lutar contra todas as ações que buscam culpabilizar, ajustar, normatizar e ou patologizar comportamentos. Para isso, nós profissionais da psicologia precisamos ter sempre um olhar crítico sobre a trajetória de escolarização, considerando os aspectos sociais, culturais, históricos, impactando o processo de aprender. Bom, nossa ação na escola, no caso, então, a partir dessa minha fala, é de lutar por uma educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e inclusiva. A aprovação dessa lei, ela foi, portanto, ela representa, portanto, uma grande vitória para a educação brasileira. Nós temos a consciência de que, mesmo com a promulgação dessa lei, nós estamos entrando em um novo ciclo, um ciclo de luta para garantir a sua regulamentação e implementação em estados e municípios. Então, essa lei publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro de 2019, institui que o Poder Executivo terá até um ano para tomar as providências necessárias ao cumprimento de suas disposições. Estamos, portanto, junto com as entidades e as categorias trabalhando incessantemente, diariamente, para garantirmos a sua efetivação. Após a promulgação dessa lei, um dos primeiros desafios que nos deparamos foi com relação à dotação orçamentária, à criação de vagas e à abertura de concursos para as e os profissionais de psicologia e do serviço social nas redes educacionais de ensino. Diante dessa realidade, foram realizadas várias articulações com parlamentares, e no dia 4 de março de 2020, a deputada professora Dorinha apresenta a proposta de tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no caso FUNDEP, e acrescenta em seu relatório Profissionais da Psicologia e do Serviço Social, dentro desse financiamento, direcionado às equipes profissionais, incluindo-nos, portanto, na categoria de profissionais da educação. Podemos afirmar, então, que a aprovação desse novo FUNDEP na Câmara dos Deputados e também no Senado tornou-se uma grande vitória para a política educacional de nosso país. Mas vale lembrar que agora nós precisamos regulamentar também o FUNDEP. Então, nesse sentido, é importante que a população geral, as entidades, as autoridades presentes nessa audiência, possam elevar isso para a Assembleia Legislativa no sentido de instigar a regulamentação da proposta de emenda constitucional PEC do FUNDEP. Isso pode ocorrer quando deputadas e deputadas ou parlamentares acrescentarem um artigo ou uma linha que indique o pagamento dessas equipes multiprofissionais via o FUNDEP durante a elaboração da minuta de decreto que irá regulamentar e implantar a lei 13.935 no seu município ou estado. Enfim, a proposta de emenda constitucional PEC do FUNDEP foi aprovada, mas a gente precisa agora garantir a regulamentação. Bom, paralelo a essa mobilização que ocorreu durante a aprovação do novo FUNDEP, o Conselho Federal de Psicologia e do Serviço Social, compromissais em construir uma agenda de luta coletiva com as categorias dos sistemas conselhos, reuniram-se com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a Federação Nacional dos Psicólogos, Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social para elaborar um documento orientativo para a regulamentação dessa lei 13.935. Então, esse documento orientativo, ele é denominado Psicólogas e Psicólogos e Assistentes Sociais na Rede Pública de Educação Básica Orientações para a Regulamentação da Lei 13.935 de 2019. Foi disponibilizado nos sites dos dois conselhos e discutido nas oficinas promovidas pelo Conselho Federal de Psicologia e do Serviço Social com as demais entidades das categorias, com o objetivo de formar multiplicadoras e multiplicadores para adensar a mobilização em todos os estados e municípios. Então, nesse manual, ele tem algumas atividades, sugestões de atividades, ele apresenta modelos de documentos que devem ser encaminhados, os diversos marcos legais com relação ao tema. E aí, uma dessas sugestões de atividades propostas foi no sentido de dialogarmos com o poder público, com as entidades, com as categorias e a sociedade, como estamos fazendo agora nessa audiência pública. E, além disso, devemos promover campanhas de comunicação social, que isso é muito importante para atingirmos os diversos públicos e, com isso, explicarmos as atividades que serão desenvolvidas por esse profissional e a importância desse serviço na escola. Bom, o documento orientativo também, ele apresenta um modelo de minuta, de decreto, que regulamenta a lei, um ofício, que podem, no caso, ser encaminhados para governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias estaduais e municipais de educação e as entidades. Além disso, o documento, ele apresenta um subsídio, que é muito importante aí, no caso, é com relação às leis, os marcos legais para a regulamentação dessa lei. Então, ele traz alguns marcos, por exemplo, as diretrizes e bases da educação nacional da LDB, porque nessa diretriz ela considera a importância de promover o desenvolvimento integral de educantes e educandas, na questão dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, na educação básica. Também traz a questão do estatuto da criança e do adolescente, que também é importante considerarmos, que determina que todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. então ele dando uma ênfase à promoção do desenvolvimento da autonomia, que também são aspectos importantes para o desenvolvimento integral. Também podemos citar o Plano Nacional de Educação, PNE, que também apresenta suas diretrizes e métricas, a importância de fomentarmos a qualidade da educação básica, universalizarmos o atendimento, promovirmos a cidadania, erradicarmos todas as formas de discriminação. Bom, todos esses marcos legais nos trazem elementos para defendermos a inserção de equipes multiprofissionais nas redes públicas de ensino, visando a garantia de direitos dos educandos e deseducandas à igualdade e condição de acesso e permanência na escola. Então, observamos que a psicóloga escolar e a assistência social podem ajudar a escola a estar mais integrada nos sistemas e nos órgãos de garantia e proteção à criança e adolescente, então, atuando numa perspectiva de rede de proteção. Então, por quê? Porque a escola desempenha um papel fundamental na medida em que ela se configura como espaço que deve zelar pela vida de crianças e adolescentes oferecendo condições e cuidados que favoreçam esse desenvolvimento psicossocial. Enfim, aqui nós reiteramos que a atuação de psicólogos e de assistência social irá adensar a luta pelo acesso a uma educação pública como direito social, laico, gratuito, socialmente referenciado, inclusivo, presencial e de qualidade. Pois, quando promovemos uma escola que busca a formação de sujeitos críticos conscientes e capazes de reivindicar os seus direitos nas relações com os outros seres sociais, também construímos a garantia dos direitos de todas as pessoas dentro da escola. Então, eu finalizo a minha fala aqui agradecendo a oportunidade de estar com vocês nessa audiência pública, dialogando coletivamente sobre a importância do serviço de psicologia, do serviço social na educação básica e que juntos aqui a gente possa pensar caminhos para regulamentar e implementar a lei 13.935. Obrigada aí pela atenção. Adnet, nós que agradecemos, antes de passar para os próximos convidados e convidadas, quero registrar a presença remotamente do nosso vice-presidente da comissão de educação que está conosco, deputado Bertão, também registrar a presença remota dos deputados Bartô e deputado coronel Sandro que são membros da comissão de educação e também da deputada Ana Paula que é membro da nossa comissão, estão todos conosco remotamente. Foi feita a sugestão que nós pudéssemos ouvir na sequência a presidência do conselho regional de psicologia, não é isso? Foi me sugerida uma ordem aqui pelo chat então nós ouviríamos agora a Lourdes Machado pode ser? Lourdes Machado que é presidenta do conselho regional de psicologia de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos cumprimento a deputada Beatriz Serqueira agradecer a audiência essa audiência que é sobre o papel do estado de Minas Gerais na implementação da lei 13.935 que fala sobre a inserção dos profissionais da psicologia na educação básica. Muito obrigada Beatriz por ter acolhido essa demanda do CRP e do CRES. Cumprimento também os representantes da psicologia aqui presentes, do serviço social e também deputados, deputados, as pessoas presentes que estão nos assistindo e em particular todas as famílias que estão vivendo o luto pelas vidas perdidas pela pandemia. É um momento muito difícil da nossa história e da história da humanidade. Eu queria trazer aqui, Bia, também assim, já deixando a fala que a Dinex falou que ela disse, tentando só complementar e não repetir porque é muito importante isso tudo, mas dizer que a psicologia ela participa de ações que possam contribuir para o acesso igualitário para todas e todos aos serviços psicológicos. E vou resgatar aqui de uma forma bem rápida dois princípios fundamentais do nosso Código de Ética que diz que a psicóloga e o psicólogo vai trabalhar visando promover a saúde, a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e vai contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E também que nós devemos atuar com responsabilidade social analisando de uma forma crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, trazendo um pouco desse compromisso nosso ético, político, ético, profissional, a gente está trazendo aqui hoje a Lei 13.935 que é uma grande conquista para a educação básica, uma grande conquista para os estudantes e suas famílias e também uma conquista para nós enquanto profissionais da psicologia e do serviço social e que o Estado tem um papel fundamental nessa implementação dessas políticas públicas. Essa lei foi publicada depois de 40 anos de luta, 20 anos de um PL, de muita luta também, principalmente dessas duas áreas, a psicologia e o serviço social, foi publicada em dezembro e que aí vai dispor sobre essa prestação de serviços. Então, nesse sentido, a gente lança à luz a um fato que aconteceu poucos meses antes da pandemia que as redes públicas, pelo texto da lei, as redes públicas de educação básica vão contar com esses serviços para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais que devem desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. E que os sistemas de ensino, eles têm um ano para a implementação e cumprimento dessa nova lei, por isso que nós insistimos muito para que a gente pudesse discutir ela no âmbito do Estado de Minas dentro da Assembleia. Então, sem dúvida, a promulgação dessa lei foi uma das maiores conquistas para a política de educação básica. E, por isso, toda essa mobilização, essa articulação das categorias do serviço social e da psicologia e que a gente vem se organizando para que essa lei seja implementada. O que na prática significa? Significa, por exemplo, promover novas ações que mostrem a importância e a urgência da inserção desses profissionais, dando destaque para a contribuição, da nossa contribuição no desenvolvimento, na aprendizagem e no enfrentamento às questões e desafios do cotidiano escolar em uma sociedade marcada profundamente pela desigualdade. Uma outra reivindicação também, quando o governo vetou o projeto, na época era o projeto 3688 de 2000, a justificativa do governo foi a falta de orçamento. Então, a gente tem que parar e a gente já tem esse muito elucidado para nós de parar de aceitar ou de reproduzir esse discurso que nunca existe verba para educação, que nunca existe verba para saúde, que nunca existe verba para as políticas sociais. A população brasileira tem sofrido de uma forma cotidiana os impactos brutais desse desfinanciamento das políticas públicas e aí a gente inclui também a educação. E a gente traz também a aprovação do novo Fundeb, porque quando o Fundeb é aprovado este ano, enfim, foi uma boa notícia nesse período de pandemia, coloca também uma possibilidade de financiamento para as ações da educação, porque agora é um fundo permanente. Então, é interessante que as nossas entidades, como o Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, os Conselhos Regionais de Serviço Social, a Abrape, que deve estar aqui com a gente, a ABEP, a FENAPSE, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Então, é uma mobilização de todos esses atores, agora contando com a participação da Comissão de Educação da Assembleia por meio da Beatriz. A gente sabe que essa mobilização popular é fundamental para pressionar que o Estado brasileiro cumpre as leis, ainda mais aquelas leis que garantam direitos da população. Então, eu vou passar já para as próximas pessoas, para a gente sobrar tempo para o debate, mas dizendo desse momento que está sendo fundamental para que a gente consiga fazer essa discussão de uma forma bem ampla, para que a gente consiga fazer com que Minas assuma esse compromisso com a educação básica. Muito obrigada, Beatriz. Nós que agradecemos, eu ia falar, Lu, nós que agradecemos, mas Lourdes Machado, nós que agradecemos a sua participação, a importância do debate, a Lu foi uma importante parceira que trouxe, nos provocou para que nós realizássemos essa tão importante audiência pública, achar a representatividade, o debate que nós estamos fazendo aqui, eu acho que não só para a Assembleia Legislativa, mas para as câmaras municipais, ela é extremamente relevante. Nós vamos ouvir agora a Priscila Cordeiro, que é conselheira do Conselho Federal de Serviço Social e Assistência Social, também por videoconferência. bem-vinda, Priscila, com você a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos e todas, gostaria de saudar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa de promover esse espaço tão importante, através de quem eu também saúdo os deputados e as deputadas dessa Casa Legislativa, gostaria de cumprimentar os assistentes sociais do Estado de Minas, esse Estado maravilhoso, através da pessoa de Paulo Lourenço, representante do Conselho Regional de Minas Gerais. Saudar também as colegas psicólogas, os colegas psicólogos, e dizer que a relevância do tema proposto nessa audiência pública diz respeito ao direito básico da educação. O que a gente está discutindo hoje aqui de maneira muito oportuna é o quanto o direito à educação ele é relevante. e mais precisamente sobre como a inserção de assistentes sociais e psicólogos podem qualificar a oferta do serviço educacional através da rede pública de educação. Esse direito foi recentemente reconhecido pela lei que todas aqui já fizeram referência, mas apresenta sobretudo um potencial de qualificação da educação pública brasileira, tendo em vista que o ingresso de profissionais da psicologia e do serviço social proporciona aí uma apreensão complexa da realidade educacional vivenciada por crianças e adolescentes em todo o Brasil. Então, sabe-se também que o contexto educacional se constitui de contradições sociais também presentes na própria sociedade brasileira como a pobreza, os conflitos familiares, a violação de direitos, tudo isso impacta sobremaneira o processo de ensino aprendizagem. Portanto, eu acho que não seria errado a gente pensar na oferta de respostas multiprofissionais aos desafios que são enfrentados cotidianamente no ambiente escolar, tanto por professores quanto pelos demais trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, as assistentes sociais e os assistentes sociais possuem como objetivo profissional a intervenção nas expressões da questão social, que é a origem das desigualdades sociais na sociedade capitalista e, para tanto, o faz através da formulação, execução e avaliação de planos, programas e projetos para o enfrentamento dos desafios no âmbito educacional e esses desafios não são poucos, a evasão escolar, as situações de violência, as questões relacionadas à disposição desigual, a oferta desigual do serviço de educação pelas cidades, a própria interface com as outras políticas sociais e políticas públicas e os temas relativos às condições de vida e de trabalho e de educação da população, que atravessam a realidade e o ambiente escolar. Além disso, a inserção do serviço social tem aí uma prioridade em fomentar a gestão democrática da educação, inserindo aí debates de gênero, de raça, de sexualidade, ampliando a participação dos processos decisórios envolvendo estudantes, familiares, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, é com esse horizonte, com essa perspectiva que o serviço social e a psicologia se agregam a esse conjunto de trabalhadores que já são tão comprometidos com uma perspectiva educacional emancipatória e que se coloca como um agente de transformação social a partir da escola. A gente não pode perder de vista que a escola é um locus estratégico da reprodução de culturas e valores. Então, é preciso que o nosso exercício profissional nesse âmbito seja reconhecidamente comprometido com a ampliação da educação pública, entendendo esta como um direito social, portanto, articulada a um conjunto de políticas da seguridade social e ampliando esse olhar de que a seguridade social vai muito além da saúde, previdência e assistência social, que a educação precisa ser compreendida também sob essa ótica. E a conquista da lei assegura a inserção desses profissionais, dos assistentes sociais e dos psicólogos na educação pública, foi um passo decisivo, foram cruciais as articulações também já expostas aqui com os conselhos, com as entidades profissionais, tanto da psicologia como do serviço social, com os sindicatos da educação básica, com as frentes em defesa da educação pública e com a própria comunidade escolar. Contudo, é preciso ir além, muito além da universalização da educação, é necessário que o ingresso desses profissionais promova a qualificação do ensino público, laico, gratuito e socialmente referenciado. Por todas essas motivações, o CFES endossa publicamente e tem aí encampado uma verdadeira frente de disputa e de correlação de forças mesmo com os estados e os municípios de toda a federação, aqui hoje a gente está em Minas, mas a gente já tem incidência em vários outros estados da federação para que esses profissionais sejam inseridos nos quadros funcionais da educação pública, identificando a necessidade de construir uma carreira, de construir uma proposta de trabalho que vise qualificar a educação e que não se use o argumento que tem sido bastante recorrente, uma tendência da restrição orçamentária como impeditivo para a materialização dessa lei, sobretudo agora que a gente está vivendo esse cenário de pandemia e o tal orçamento de guerra tem sido colocado como um trave para a materialização das políticas sociais. A gente refurta essa ideia porque a gente sabe que o fundo público é onde se concentra a riqueza produzida socialmente e através desse fundo público que a gente vai buscar o financiamento das políticas sociais para assegurar os direitos. Então, não seria diferente com a política de educação. a gente sabe que existe esse recurso disponível, um recurso construído com todo o conjunto da classe trabalhadora através do trabalho coletivo. Então, a gente quer que esse fundo público seja revertido para a garantia dos direitos e a educação a gente sabe da potencialidade que ela assume e não é à toa que é uma pauta a despeito da nuance partidária sempre muito sensível. O tema da educação ele agrega diferentes setores de espectros políticos porque se sabe da importância e do reconhecimento que a educação tem no papel de combater as desigualdades e de promover a transformação social. Então, é preciso que esse discurso se efetive através da designação de um orçamento público, o Fundeb, como bem lembrou Lourdes aqui, tem uma vinculação direta no compromisso da materialização dessa lei. Então, a gente defende que esse discurso da restrição orçamentária não se aplica. A gente, inclusive, discute o fundo público como uma forma de retorno através de políticas sociais de todo o conjunto da sociedade brasileira que ajuda cotidianamente a construir a riqueza do país e que nada é mais justo recebê-lo através de políticas sociais efetivas, qualificadas. O que é isso? Oi? Então, eu queria novamente saudar a deputada, parabenizar pela iniciativa e dizer que o Conselho Federal de Serviço Social está à disposição para a gente construir outros espaços de incidência política e que a gente consiga a materialização da lei que já foi uma conquista importante a sua promulgação, mas que a gente precisa dar um passo além considerando toda a transformação e a qualificação que a educação receberá com a inserção desses profissionais. Boa audiência para a gente e bom debate. Muito obrigada. Nós que agradecemos e passamos imediatamente então para o José Antônio Ribeiro que também por videoconferência fará o debate. Ele que é vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social. José Ribeiro, você precisa dizer... Isso, deu certinho agora. Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia, deputada Beatriz. Em seu nome, eu cumprimento a todos e a todas e todos os deputados presentes aqui nessa audiência pública. Cumprimento também em nome da Priscila, do Saúdo, a gestão do Cefés, em nome de Bete Borges, nossa presidenta, grande Bete, adoro a Bete. Cumprimento também ao Paulo Lourenço aqui, nosso representante da Comissão de Educação e Serviço Social do Cres Minas. Só queria fazer uma correção no meu nome, deputada Beatriz, meu nome é José Ribeiro Gomes e não José Antônio. Até eu queria Antônio, eu gosto muito do Antônio, mas ainda não tenho. Só fazendo a correção e cumprimento as demais e os demais colegas que estão aqui. Bom, pelas falas iniciais, já foram ditas e já foi referendado aqui, toda aquela luta que a gente vem fazendo em mais de 20 anos pela implementação dessa lei. primeira luta pela lei, depois passa pelo Senado, pelo Congresso, pela Presidência e até agora a lei está aí pronta e agora a nossa luta é pela implementação dela nos municípios. As várias formas também já foram ditas aqui, as publicações que nós já fizemos, os parâmetros do Serviço Social na Educação para os assistentes sociais e as assistentes sociais já estão aí também. os documentos produzidos. Então, eu não vou me ater. Desculpa, Lu, de te cumprimentar. Luciana Gonçalves, a nossa representante da ABEPES, a quem eu tenho um grande apreço também. Um beijo grande para vocês. Estou doido para a gente voltar a nos reencontrar depois desse momento de pandemia. Então, assim, tudo o que a gente pode e deve fazer, a gente vem fazendo. Eu gostaria de dizer também em que a gente atua em conjunto com as entidades organizativas da categoria. A ABEPES, o CEFES, os CRES e a nossa Executiva Nacional de Serviço Social, que é a Executiva dos Estudantes, a ENESSO, de forma articulada às lutas da classe trabalhadora, em defesa, em ampliação e em universalização dos direitos e das políticas públicas, da socialização da política, do fortalecimento dos movimentos sociais e da participação em espaços estratégicos de democracia participativa, como a gente vem falando, como já foi dito aqui, da nossa inserção na luta pelo Fundeb, pelo novo Fundeb, da luta dentro do Congresso Nacional, da luta dentro do Senado Nacional com as nossas reuniões, estigando os nossos representantes aqui, e agora trouxemos a luta para âmbito do Estado e que foi bem aceita pela deputada Beatriz e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas Gerais. Também eu gostaria de trazer aqui que a gente contribui, o conjunto CEFES, CRES, a BEPS e ENESSO, contribui para o fortalecimento de uma cultura política com direção emancipatória e respeito à diversidade, como já foi dito aqui também, cumprindo assim com os nossos compromissos e a direção social expressos no nosso projeto ético-político do serviço social. E a gente não tem como sair disso. Então, eu deixo aqui um abraço também em nome da nossa presidenta, Júlia Restore, que não pôde estar aqui e eu estou aqui como vice-presidente do CRES, a representando e representando a gestão Unidade na Luta para resistir e avançar. Então, estou aqui à disposição para o debate, agradeço desde já a deputada Beatriz Serqueira por acolher o nosso pedido, o pedido do CRP e do CRES para a realização dessa audiência pública que agora estamos fazendo. Então, muito obrigado e que nós tenhamos um bom debate e que a gente saia daqui com proposições e encaminhamentos para que a gente ainda tenha o maior suporte junto aos municípios para a implementação dessa lei e das equipes multiprofissionais na educação. Obrigado, Beatriz. Nós que agradecemos. Você me desculpa, nós já fizemos a correção no seu nome. Nome é a nossa identidade, tem que estar certo, tem que estar sempre certo. Também registrar a presença, esteve conosco o deputado Carlos Henrique. José Ribeiro, tenha certeza de que vocês terão aqui uma parceria para batalharmos em cada canto desse Estado pela regulamentação da lei federal. Então, aqui é um primeiro passo e, como eu havia dito na minha fala inicial, essa audiência está balizando, a audiência e o diálogo com vocês está balizando os pareceres de três projetos de lei que eu sou relatora aqui na comissão e que dizem respeito diretamente ou indiretamente à regulamentação da lei. Então, nós vamos, a partir dessa audiência, concluir o relatório, pautá-lo aqui na comissão e já que os projetos estejam prontos para votação em plenário. E fico muito feliz que a gente tenha feito esse processo, porque a atuação parlamentar só tem sentido se ela estiver a serviço. Então, é muito importante que a gente vá construindo esses processos coletivos. nós vamos agora ouvir a diretora nacional da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, Marilda Gonçalves Dias. Agradeço a presença remota. É com você a palavra. Bom dia a todos, né, a todas. Queria agradecer a deputada Betrin Serqueira pela possibilidade de fazer essa audiência pública para discutir a inserção do psicólogo e do assistente social nas escolas. Eu estou representando aqui a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a BRAPE, que ela foi fundada em 1990 por um grupo de psicólogos interessados em congregar os estudiosos e profissionais da área, visando o reconhecimento legal da necessidade do psicólogo escolar nas instituições de ensino, bem como estimular e divulgar pesquisas na área de psicologia escolar e educacional. A gente tem na história da psicologia que desde a década de 70 que o psicólogo está na escola. Nós temos já práticas escritosas, pesquisas realizadas que mostram a importância do serviço social e de psicologia nas escolas. A gente está numa época de muito sofrimento, acho que não é uma questão secundária, com tantas mortes, 150 mil já óbitos aqui no Brasil em função da pandemia, acho que a gente vive uma época de luta e de sofrimento, que não é uma questão secundária, quando a gente pensa na ação profissional. Bom, a psicologia escolar e educacional, ela tem se constituído historicamente como um importante campo de atuação na psicologia. Psicólogos escolares e educacionais são profissionais que atuam em instituições escolares e educativas, bem como se dedicam ao ensino, à pesquisa, na interface psicologia e educação. essa profissão psicólogos foi criada em 1962, essa lei ela é fruto de lutas coletivas do serviço social e da psicologia, faz 19 anos que a gente está tentando aprovar essa lei, e foi aprovada no ano passado, foram momentos de lutas mesmo que nós fizemos, e foi importante a gente ter tido essa vitória no final do ano passado. Bom, eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho hoje, expor um pouquinho nessa audiência, por que a gente entende que a importância das psicólogas, dos psicólogos na educação, como os nossos colegas já falaram anteriormente, nós entendemos que a psicologia está na escola para contribuir para assegurar o direito de acesso de permanência na escola. Baseado no autor que a gente vem estudando, Demerval Saviani, ele coloca que a escola tem a finalidade de socialização dos conhecimentos científicos e artísticos. Ela tem a ver com o processo de humanização dos indivíduos quando a gente entende humanização como apropriação daquilo que a humanidade já produziu. E ela tem uma preocupação com a emancipação humana. Penso que só faz sentido o psicólogo estar na escola se ele estiver trabalhando para que a escola cumpra com a sua finalidade de socialização dos conhecimentos, de apropriação dos conhecimentos com os nossos alunos. O psicólogo também pode atuar em processo de ingresso e permanência da criança na escola, do estudante na escola. Ele vai lidar muitas vezes com fracasso e com sucesso escolar. Então, ele tem, na sua luta junto com a escola, na coletividade, ele tem que contribuir para a universalização da escola. Ele tem que, na coletividade, buscar estratégias para que todos os alunos possam aprender e professores possam ensinar. Também, esse profissional, como a Dinete disse lá no começo da sua exposição, tendo uma concepção crítica, que é essa concepção de psicologia que nós estamos defendendo aqui, ele deve considerar sempre a divisão de classes. Não dá para a gente pensar de uma inserção profissional na escola sem pensar que a nossa sociedade está dividida em classes antagônicas. Não dá para pensar que nós atuamos na escola sem considerar que as crianças, filhas da classe trabalhadora, as crianças pobres, não têm o mesmo acesso aos bens culturais, aos bens da vida diária, que é determinada parte da população. Então, acho que a gente tem que pensar que o psicólogo atua numa sociedade dividida em classes. E isso não é uma questão secundária no nosso trabalho. Uma outra questão da psicologia, na escola, é o sentido de ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pelo sistema de ensino. Eu acho que nós temos o compromisso, nós da psicologia e do serviço social, em desmistificar a ideia de que a família não se importa com o aprendizado dos filhos e das filhas. Esse é um mito, né? Nós que trabalhamos na educação há tanto tempo, nós que já atuamos na área da psicologia escolar, que já produzimos sobre isso, que já lemos muito sobre isso, a gente percebe, né? O quanto que as famílias, elas estão sim comprometidas com o processo de ensino. Muitas vezes, elas não têm ferramentas para ajudar a criança, né? Mas a gente não pode, dentro de uma concepção de psicologia que nós estamos defendendo aqui, culpabilizar a paz pelo não aprendizado da criança. A gente sabe que condições objetivas, muitas vezes, produzem esse fracasso escolar. Então, a gente tem que valorizar o trabalho dos pais da escola, né? Fazer da família uma parceira no processo de ensino e aprendizagem. Não esquecer nunca, né? Que as famílias das escolas públicas, elas são da classe trabalhadora e que elas lutam diariamente pela sobrevivência, né? Pelo que é básico mesmo de sobrevivência, né? Uma outra questão que nós temos que defender é viabilizar o direito à educação básica do estudante com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Jovens e adultos, comunidades tradicionais, pessoas em privação de liberdade e estudante internado tratamento de saúde por um longo período, né? Nós entendemos, a partir do pesquisador russo que nós estudamos com o Vygotsky, né? Que todas as pessoas têm direito e podem aprender se mediadores, recursos instrumentais diferenciados podem, forem utilizados. Então, nós defendemos que todo mundo possa ser incluído no processo de ensino e aprendizagem mesmo, né? Outro ponto que nós consideramos importante da atuação do psicólogo escolar e educacional é promover a valorização do trabalho de professores e de profissionais da rede pública e da educação básica. Nesse trabalho que eu tenho de anos como psicólogo escolar e como supervisora de estágio, né? Na universidade de estágio realizado na área escolar nós sempre defendemos a ideia de que o professor ele é fundamental para que os professores para que os estudantes aprendam. A psicologia consegue ser efetiva na escola quando ela colabora com esse professor. Então, nós temos que valorizar o trabalho. A gente entende que os professores eles estão em sofrimento por conta da desvalorização do ensino da profissão e devido à precarização do trabalho. Pesquisas recentes que a gente tem realizado tem mostrado que 50%, 40% a 50% dos professores da educação básica e do ensino superior tem se utilizado de medicamentos para conseguir lidar com o dia a dia da escola, né? Então, os professores estão adoecidos eles estão em sofrimento e a psicologia o serviço social tem que se ater a isso mesmo, né? Então, os professores tem que saber os psicólogos tem que saber fazer parceria com esses professores e pedagogos em prol do desenvolvimento de todos. Eles precisam ser humanizados ter uma formação adequada uma formação efetiva esse professor tem que ter acesso aos bens culturais mais desenvolvidos para que ele possa também urbanizar seus alunos. Então, a gente tem que investir na formação na preparação desse profissional que é imprescindível no processo ensino-aprendizagem, né? Então, assim muitas vezes a gente vê algumas críticas feitas à psicologia por ela desvalorizar o trabalho do professor acho que muito pelo contrário se nós queremos que os nossos alunos aprendam se nós queremos que eles se desenvolvam por meio do processo de aprendizagem nós temos que valorizar esse profissional que está no dia a dia na escola, né? Que está lá na educação básica que está na educação infantil que está no ensino médio que está no ensino superior então me parece que esse é o caminho que nós temos que trilhar de valorização do trabalho docente nós temos que criar estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas a situações de violência uso abusivo de drogas gravidez adolescência vulnerabilidade social a violência na escola ela reproduz a violência da sociedade a desigualdade de acesso aos bens materiais e culturais para a gente compreender também as dificuldades da escola é necessário compreender a essência da sociedade capitalista não dá para a gente desvincular a escola da sociedade da forma que ela está ordenada quando a gente pensa em avaliar uma criança com dificuldades no processo de escolarização nós temos que compreender as multideterminações presentes nesse encontro que existe entre o sujeito e a educação entre as subjetividades da criança e a educação nós temos também que promover ações de combate ao racismo sexismo homofobia discriminação social cultural e religiosa nós temos que lutar pelos direitos humanos pela qualidade de vida trabalhar contra o preconceito não basta não dá para a gente banalizar o sofrimento superar a visão ideológica de que todos os atados igualmente todos têm a mesma oportunidade a gente precisa ir além e a essência da compreensão dessas questões nós temos que estimular também a organização estudantil e estabelecimentos de ensino na comunidade por meio de gremios conselhos colissões fóruns grupos de trabalhos associações federações formas de participação social nós temos nós entendemos que os estudantes eles têm direito a serem ouvintes a sociedade e a escola precisam criar formas de aproveitar as potencialidades dos estudantes os conhecimentos transmitidos na escola podem transformar a consciência dos alunos instrumentalizando esses para a coletividade para a transformação da sociedade a transformação da realidade nós temos que pensar na psicologia no serviço social em participar da elaboração e acompanhamento das políticas educacionais as políticas educacionais elas orientam as atividades pedagógicas nos rumos e nos rumos da educação nós temos que apoiar políticas que realmente contribuam para a superação do fracasso escolar que é produzido socialmente nós temos que lutar por mais investimentos financeiros na educação nós temos que realizar ações para que a escola cumpra sua função social envolvendo a comunidade escolar com o que que o psicólogo lida na escola ele lida com o processo ensino-aprendizagem entendendo que a aprendizagem arrasta o desenvolvimento psicológico nós lidamos com o encontro da subjetividade educação nós lidamos com a unidade afeto com a dimissão nós trabalhamos com a unidade singular particular universal compreensão do sujeito histórico e daí quando a gente pensa em todas essas questões da produção do psicólogo na escola nós temos que defender que esse profissional que haja uma regulamentação dessa lei como foi colocado pelos nossos colegas anteriores nós temos que trabalhar em prol da realização de concursos públicos para contratar isso profissional nós temos que valorizar a experiência que os psicólogos tem já na educação na hora dessa contratação nós precisamos ter provas específicas para a contratação do psicólogo na educação não provas generalistas que fazem para o psicólogo e colocam ele em qualquer setor seja na área municipal ou estadual então nós temos aqui já como já foi mencionado nós temos as referências técnicas para a atuação do psicólogo na educação básica que foram elaboradas há algum tempo que foi reeditado no ano passado que pode orientar nessa questão nossos colegas já falaram também do FUDEB que pode viabilizar essa contratação do profissional eu queria assim então pelo que foi colocado várias vezes em relação à questão financeira e pesquisas que nós temos realizado na nossa prática como professora e como psicóloga nós temos visto que várias prefeituras elas contratam psicólogos já tem muita gente contratando profissional então nós temos agora o FUDEB que vai nos ajudar nessa contratação então acho que a gente tem que vencer essa barreira como nossos colegas colocaram de impedimento do trabalho do psicólogo por conta das questões financeiras e já encaminhando para encerrar minha fala para dar espaço para discussão eu vou ler para vocês um poema do Bertolt Brecht que eu acho que ele é muito importante para a gente pensar nessa defesa da educação ele fala o seguinte nada é impossível de mudar e ele coloca desconfiado mais trivial na aparência singela examinais sobretudo o que parece habitual suplicamos espessamente não aceiteis o que é diabo como coisa natural pois em tempo de desordem sangrenta de confusão organizada de arbitrariedade consciente de humanidade desumanizada nada deve parecer natural nada deve parecer do possível de mudar e mais uma frase do Bertolt Brecht que ele fala assim apenas quando somos instruídos pela realidade que podemos mudá-la nós entendemos que a educação ela tem essa força essa possibilidade de transformar a consciência dos alunos via a apropriação dos conhecimentos curriculares via trabalho do professor dia a dia faz a sua defesa do conhecimento que dia a dia está na escola para promover o desenvolvimento de todos os estudantes muito obrigada deputada Beatriz por essa oportunidade obrigada nós que agradecemos antes de passar para a nossa próxima convidada que é a vice-presidenta da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social a Luciana eu vou registrar aqui algumas participações que vieram pelo chat aqui da nossa audiência a Simone Giacomini de Souza de Belo Horizonte pergunta como garantir e aí eu acho que a participação os próximos convidados e convidadas podem interagir também porque está com uma participação bem bacana aqui no nosso chat a Simone pergunta como garantir condições efetivas para que o assistente social e psicólogo exerçam suas funções sem sucumbir à pressão de setores conservadores que ainda defendem a meritocracia tão presentes nas escolas como evitar que esses profissionais sejam usados como únicas alternativas para alunos mais vulneráveis nas escolas delegando a eles a responsabilidade pela aprendizagem a Érica de Divinópolis importante que os municípios cumpram a lei que ela seja regulamentada e que possa ficar claro as contribuições do assistente social e psicólogo para entendimento por exemplo de que o psicólogo não estará na educação para práticas patologizantes curativas Vicente de Araguari diante de uma escalada de militarização das escolas públicas qual é a posição de todos sobre as dificuldades de manter a escola inclusiva nesses ambientes que estão sendo de certa forma ocupados por novos regramentos Estela de Patinga Vale do Aço Coronel Fabriciano publicou agora sua lei municipal de psicólogos e assistentes sociais na educação em atendimento à lei federal 13.935 Maria da Penha de Caetano do Sul Bom dia debate importante e necessário frente às lutas por uma psicologia e seu compromisso social e agora no campo da educação básica necessário que municípios se envolvam e percebam a importância desses profissionais na educação Fabiana de juiz de fora o estado de Minas Gerais entende que a implementação da referida lei é investimento e não custo nós vamos ouvir a Luciana depois a gente continua fazendo o registro das participações online aqui no chat da nossa audiência pública Luciana que é vice-presidenta da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social Bem-vinda Luciana com você a palavra Obrigada vocês me ouvem bem Sim Bom dia a todas as pessoas presentes nessa audiência pública meus companheiros e companheiras do Serviço Social representantes das entidades da psicologia deputados e deputadas e demais representantes do povo legitimamente eleitos eu sou Luciana vice-presidente da ABEPS Regional Leste que abarca os estados de Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo e queria dizer que é um prazer e uma honra participar com vocês desse momento tão importante da nossa profissão no estado de Minas Gerais o serviço social é uma profissão constituída e reconhecida socialmente no nosso país os assistentes sociais vêm construindo ao longo dos anos no Brasil desde o surgimento dessa profissão em 1936 um caminho de defesa dos direitos da classe trabalhadora e de inserção no campo das políticas sociais sendo portanto o serviço social a profissão que atua junto às expressões da questão social na defesa da ampliação e do acesso aos direitos sociais está o assistente social apto a atuar em todas as áreas onde existam limites à realização humana dos seres sociais ou seja nós assistentes sociais recebemos uma formação acadêmico profissional generalista e não especializada que nos permite uma atuação qualificada nas mais diversas áreas que hoje compõem as políticas públicas como assistência social a saúde a previdência social a habitação e a educação entre tantas outras desde a década de 1970 o serviço social também se constituiu enquanto área de conhecimento dedicando-se a pesquisa e a publicação de seus resultados essa produção de conhecimento vem oferecendo subsídios para a reflexão e a atuação dos profissionais do serviço social e de outras áreas em todas essas políticas sociais dentre essas produções destacamos aqui as elaborações teóricas em torno da atuação profissional e das competências dos assistentes sociais no espaço escolar elas nos mostram a importância do profissional de serviço social nesse ambiente escolar visando o maior fortalecimento da relação entre pais e escola para uma maior articulação entre os profissionais que trabalham nessa escola para o mapeamento dos alunos que apresentam alguma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem e para a construção de estratégias que ofereçam suportes a esses alunos afinal como tratar as questões de evasão escolar de absenteísmo de desmotivação dos estudantes sem compreender a fundo a realidade social e familiar desses educandos pois o assistente social é o profissional que possui ferramentas para essa aproximação com o ambiente sócio-familiar desses alunos para o desvelamento da realidade cotidiana dos nossos alunos compreendendo as suas dificuldades a partir da sua realidade social além disso o assistente social é o profissional que faz a defesa da cidadania e como tal tem possibilidade de fomentar entre os alunos professores e pais uma maior consciência a respeito dos seus direitos e dos caminhos para acessá-los bem como propiciar debates sobre as desigualdades sociais o preconceito o racismo o machismo e todas as formas de opressão no intuito de auxiliar na constituição de seres que façam a defesa da liberdade do respeito e da diversidade a associação brasileira de ensino e pesquisa em serviço social a ABES que foi criada em 1946 com o nome ABES porque na época era associação brasileira de escolas em serviço social historicamente faz a defesa da educação enquanto um direito de todos a educação precisa se efetivar enquanto um direito social de fato desejamos então contribuir para a construção de uma educação pública gratuita laica de qualidade que seja para todos e socialmente referenciada porque acreditamos na educação enquanto um espaço propício para a transformação social para despertar do pensamento crítico para o exercício da liberdade de expressão e para o desenvolvimento das habilidades individuais e essa construção se inicia na educação básica precisamos fortalecer esse espaço e oferecer aos filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras que constroem esse país cotidianamente com o suor do seu trabalho uma escola de qualidade esse é um dever do estado e de todos os representantes do povo que foram legitimamente eleitos para defender os seus interesses e os seus direitos por isso nós da BEPS em articulação com o conjunto CFS-Cres e a Enesso fazemos a histórica defesa da inserção dos profissionais de serviço social e da psicologia nas redes públicas de educação básica por meio da regulamentação da lei federal 13.935 de 11 de dezembro de 2019 aqui no estado de Minas Gerais e defendemos que essa inserção se realize por meio de concursos públicos amplamente divulgados realizados de modo sério e transparente os profissionais inseridos nas escolas por meio desses concursos públicos terão estabilidade necessária para construir estratégias de curto médio e longo prazo além da possibilidade da necessária construção do vínculo com os educandos e seus familiares desse modo nos somamos a todos aqui presentes a todas aqui nessa audiência na defesa do avanço da inserção dos profissionais de serviço social e da psicologia na rede pública de educação básica no nosso estado muito obrigada pelo espaço de fala e pela atenção de vocês eu fico à disposição para o nosso debate Luciana muito obrigada fazendo aqui mais alguns registros da participação no chat Aline de Juiz de Fora psicóloga membro da comissão de psicologia escolar e educacional da subsede sudeste estamos na luta pela regularização da lei 13.935 nos municípios de Minas Gerais e no estado a Gisele de Rezende Franco também de Juiz de Fora professora e supervisora de psicologia escolar e educacional no município de Juiz de Fora apoio a regulamentação da lei 13.935 de 2019 presente na reunião o Renato de Contagem pedindo para registrar município de Contagem presente na audiência o Fernando Lou Fernanda desculpa Fernanda é psicóloga da da FENAPSI falei certinho? presente aqui conosco Salles de Cambuí nos cumprimentando dando um dia importante debate Valdomiro Epifane Bueno Salles psicólogo escolar do município de Estrema Minas Gerais a Estela Maris Breta Souza de Patinga registrando a sua presença ela é representação estadual da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional Nós vamos ouvir agora o Luiz Henrique de Souza Cunha que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e conselheiro de referência da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional Luiz obrigada pela presença com você a palavra Bom dia a todas todos e todes quero aí saudar também a deputada pela iniciativa o espaço nessa casa para discutir uma temática muito relevante não apenas para a psicologia para o serviço social mas principalmente essa temática de grande relevância para empreender mais uma luta aí para em prol da educação do nosso país achei muito interessante ouvir aí a interação do público trouxe aí algumas perguntas que me fizeram pensar aqui também a respeito de dizer um pouco disso os colegas que antecederam falaram aí muito muito a respeito de que fazer esse na pergunta que na interação do SAT a respeito também se há investimento se essa questão do psicólogo e do assistente social na escola é custo ou investimento então é preciso dizer aí eu acho que a própria lei federal ela já responde em grande parte disso ela já diz o quanto é importante a presença do psicólogo e do assistente social na escola tanto que existe uma lei federal que foi tramitada na Câmara de Deputados no Senado então foi amplamente discutido e foi visto como necessário que é então já justifica daí o quanto que é importante mas também a série de fazeres que foram ditos anteriormente nas outras falas que justificam muito bem o que é que nós e o serviço social faz dentro das escolas mas não podemos pensar em momento algum que o fazer que do psicólogo do assistente social em outros em outras instâncias como a saúde como o serviço social no SUS no SUAS seja o mesmo do psicólogo na escola pois temos um fazer diferenciado não fazemos a mesma coisa em todos os espaços e é por isso que nós empreendemos aqui essa luta porque o nosso fazer dentro da educação é um fazer com foco no processo de ensino aprendizagem de desenvolvimento de acesso permanência e esse fazer ele não é um fazer clínico ele não é um fazer medicalizante não é um fazer patologizante não que não entendemos que as patologias existem e interferem na qualidade do ensino aprendizado mas não podemos fazer disso essas práticas dentro da escola de patologizar e medicalizar a vida cotidiana normal ou talvez os determinantes que envolvem o fenômeno do fracasso escolar e dificuldade de aprendizagem sabemos que existem sim as patologias e essas patologias elas podem ser tratadas com esses profissionais dentro da escola através do conceito de redes temos os profissionais dentro do SUS dentro do SUS para trabalhar com a sua especificidade os do SUS vai trabalhar com as patologias com a clínica os do SUS vai trabalhar com as questões de risco vulnerabilidade violação de direito ao passo do processo de ensino aprendizado trabalhando em rede a gente pode ter aí um olhar mais integral para essas pessoas e o psicólogo e o espírito social dentro da escola essa lógica de trabalho vai ser uma perspectiva mais institucional mais social não essa perspectiva clínica ou seja precisamos considerar que os fenômenos que ocorrem dentro da escola em sua maioria são resultado de das relações ou talvez dos determinantes que estão aí em toda comunidade escolar que chamamos de comunidade alunos professores famílias pedagogos direção desde a doutrina da cantina ao porteiro todos esses compõem a comunidade escolar e essas pessoas e as questões escolares elas passam por aí também então tratar a questão da dificuldade de aprendizagem do fracasso escolar um foco no aluno seria como tratar um sintoma sem se preocupar com a causa então é preciso e o nosso fazer ele vai muito nessa ordem da instituição de ver aí a questão do clima institucional de ver as relações que se estabelecem na escola de intervir sobre as questões de preconceito e violência de forma que possamos aí ter uma maior resolutividade das questões escolares na própria escola e com isso podemos arriscar até dizer que teremos uma redução dos encaminhamentos para a saúde para a assistência social porque a maioria dos encaminhamentos hoje se dão por uma falta de saber o que fazer com aquela demanda que se apresenta se apresenta aí alguma demanda então encaminhar para a saúde patologizar encontrar um procurar um diagnóstico e medicalizar aquela situação é uma forma de lidar com ela que não é interessante é a forma de que não atua sobre os determinantes sobre as causas que envolvem aquele fracasso escolar ou dificuldade de aprendizagem ao passo que tendo esses profissionais dentro da escola trabalhando com essas questões aí e com toda a comunidade escolar podemos sim e isso é possível de dizer eu atuo como psicólogo escolar e sei que é possível reduzir em grande parte esses encaminhamentos que vão sendo aí feito sem às vezes qualificação para assistência social e saúde exatamente porque a escola talvez não sabe o que fazer com aquele com aquelas demandas não sabe identificar então é muito importante sim para que a gente consiga ter e aí entra naquela questão de custo investimento e pode até se dizer de um pouco de realocação de recursos porque já que eu deixo de encaminhar um pouco para um tanto na verdade para a saúde para a assistência social eu deixo de sobrecarregar esses serviços e passo a ter um pouco mais de resolutividade dentro da própria escola então eu quero aí agradecer esse espaço e o Conselho Regional de Psicologia por meio da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional tem empreendido essa militância aí já há algum tempo mesmo aí acompanhando a lei essa tramitação da lei tivemos também aí incidências após a aprovação da lei por municípios e eu acho deputada que a palavra regulamentação é a grande questão nesse momento precisamos sim de ter aí uma regulamentação a nível estadual e isso vai interferir certamente aí vai auxiliar tanto para que isso aconteça dentro do nosso estado do estado de Minas Gerais quanto para os municípios também que vai interferir diretamente sobre eles eu penso que aqui então estamos nesse momento dizendo a respeito disso na tentativa de procurar essa regulamentação e aí eu queria dizer que a Comissão de Orientação de Psicologia Escolar e Educacional do CLP vai já está trabalhando desde fevereiro com a incidência sobre municípios já tivemos aí a aprovação em Coronel Fabriciano da regulamentação da lei federal é uma lei municipal que vem regulamentar aí estamos com incidência também em outros municípios que estão em ritmos diferentes que não cabe aqui dizer para não me alongar mas também estamos incidindo como Itatinga Governador Valadares Montes Claros Brasília de Minas Belo Horizonte Nova Lima Passos Juiz de Fora Cataguases Poços de Calda Lavras Uberlândia mas eu tenho certeza que uma vez avançando a nível estadual com isso nosso número de municípios será muito maior e é isso que eu espero aqui que os encaminhamentos dados aí sejam realmente no sentido de que possamos ter essa regulamentação a nível estadual e consequentemente incidir também sobre os municípios mais uma vez então eu parabenizo a parceria o apoio da deputada e o espaço que essa casa abriu para que possamos falar dessa temática tão relevante para a psicologia mas principalmente para o serviço social mas principalmente para a educação brasileira muito obrigado Luiz Henrique muito obrigada nós que agradecemos vamos registrar aqui mais algumas discussões que estão online na nossa audiência Deolinda Armani Turci de Belo Horizonte se cumprimentando dando um bom dia excelente pertinente debate registro minha presença e apoio a implantação dos serviços de psicologia escolar e serviço social em uma rede mineira que contribuam para a transformação social e educação inclusiva não compactuo com práticas clínicas que patologizam a educação a Deolinda é professora de psicologia da educação da Universidade do Estado de Minas Gerais é o nosso UENG Fabiana de Juiz de Fora registrando a sua presença a Fabiana Lopes da Cunha ela diz o seguinte ressalto que fui psicóloga do programa interdisciplinar de apoio às escolas no município do Rio de Janeiro lá já se entende a necessidade da psicologia e do serviço social no espaço escolar devido aos benefícios a toda a comunidade escolar tendo em vista a vulnerabilidade da população usuária da educação pública Eliene Souza Silva de Araçuaí ela questiona se é a lei federal por que o Estado e os municípios ainda não colocaram em prática essa lei federal 13.935 de 11 de dezembro de 2019 que tanto faz necessária que tanto faz necessária as nossas escolas a Débora de Belo Horizonte está registrando a sua presença Débora Rosário Barbosa é professora psicologia escolar da Universidade Federal de Minas Gerais a nossa UFMG nós vamos na sequência então ouvir o Paulo César Lourenço da Silva que é conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais e coordenador da Comissão de Serviço Social na Educação do CRES Minas Gerais com você a palavra Paulo César agora sim o microfone está aberto né Beatriz está certo eu agradeço Beatriz esse convite para estarmos aqui nessa nessa casa fazendo a discussão de um tema que é muito importante para a vida humana né a gente dedica grande parte da nossa história da nossa vida aos processos educativos a gente desde criança né estamos em espaços que nós chamamos de escola onde a socialização dos saberes é na escola que a gente começa a construir os aspectos né da humanidade da socialização dos recursos sociais e econômicos e a gente dedica o que a gente está chamando agora de educação básica um longo período das nossas vidas e por isso é tão importante a gente se debruçar sobre esse processo de formação sobre esse processo de reprodução afinal nós não vamos para a escola para simplesmente fazer uma continha de um mais um dá dois não a matemática a ciência a filosofia a sociologia através de todos os seus saberes está querendo ali nos apresentar o modo como a sociedade compreende as relações humanas de que modo que a sociedade se organiza e é por isso que nós dedicamos tanto tempo de que maneira nós construímos esse espaço da vida do concreto que nós estamos aqui agora conversando não é uma discussão nova desde que o mundo é mundo a humanidade se dispõe a pensar nos seus processos são processos históricos e se são processos históricos eles mudam ao longo do tempo e por isso é importante que sempre a gente pense e repense o modo como a gente tem socializado as riquezas assim como a gente tem socializado o modo de compreensão os valores éticos e a educação ocupa um espaço de destaque e por isso precisa ser pensado de uma maneira muito séria é pensado de uma maneira muito comprometida e aí hoje no momento histórico que nós estamos na vida da sociedade que temos estabelecido uma sociedade democrática pautada na lei pautada na ciência é muito importante que essa casa que representa ao povo pense também de que maneira nós estamos nesse momento agora histórico socializando essas riquezas de que maneira nós estamos conseguindo conversar entre nós entre as pessoas entre o povo o modo como essa sociedade pode se sustentar então quando a gente veio aqui discutir a inserção de assistentes sociais e a inserção de psicólogos na educação nós estamos trazendo a possibilidade de contribuir junto com os atores que já vem pensando há muito tempo que são os professores que são os pedagogos que são as pessoas que cuidam da alimentação e também do acesso à escola de que maneira que nós temos para responder questões que não são individuais que não é da ordem apenas do ajustamento de um único estudante ou de uma única questão nós colocamos aqui que é para a educação é preciso de uma resposta coletiva nós não iremos responder ao que é chamado problema ou que às vezes nós colocamos evasão ou os inúmeros problemas que a escola hoje abarca com um único profissional os professores que nos ouvem e que estão na linha de frente e que são costumo dizer os nossos olhos já percebem que para além da dimensão do ensino aprendizado existem outras questões que estão sendo atropeladas que a escola vem sendo atropelada e que precisa de uma resposta urgente que questões são essas são questões como os nossos colegas já colocaram que estão da ordem social que estão da ordem econômica que é da ordem da saúde que é da ordem da complexidade de como a nossa sociedade se organiza os sujeitos os estudantes que chegam às secretarias das nossas escolas eles trazem consigo os sonhos eles trazem consigo também o desejo de se encontrar nessa sociedade de poder reproduzir a sua maneira de existir aqui mas ele também traz junto consigo as marcas das desigualdades sociais esse sujeito ele vem com um sonho ele vem com um desejo mas ele também traz consigo as marcas das desigualdades que vão sendo vulnerabilizadas esse sujeito vem sendo vulnerabilizado na medida que ele vem construindo a sua trajetória seja por questões como eu disse sociais ou econômicas e ele chega à escola e nós queremos que ele chegue à escola porque a escola como proposta como educação é para todos agora o que ponto que a gente precisa ter em mente a gente quer que os sonhos cheguem à escola nós queremos que os desejos desses estudantes de se construir enquanto sujeitos cheguem à escola mas é preciso a gente ter consciência que a desigualdade também chegará à escola e é na escola que essa desigualdade irá se manifestar e nós não estamos aqui para ajustar essa desigualdade nós queremos que ela apareça e que ela seja respondida que a escola através dos atores que estão incluídos dentro dela consigam construir coletivamente respostas para diminuição e como utopia que a educação existe erradicação das desigualdades sociais econômicas e qualquer outro tipo de desigualdade que possa que vem junto com esse estudante com essas especificidades que ele construiu ao longo da sua história a gente quer que ele apareça dentro da escola e ele tem aparecido o que a gente não quer agora é fingir que está tudo bem e que simplesmente o processo de ensino-aprendizado ele vai dar conta de solucionar a gente tem os dados tem apresentado que a gente não tem conseguido simplesmente com a transmissão do conhecimento resolver questões que vão para além da transmissão do conhecimento né os dados da pesquisa de 2019 do PNAD mostra que jovens brasileiros de 14 a 29 anos cerca de 50 milhões de jovens não finalizou uma das etapas da educação básica nós temos aí números significativos para poder conversar sobre e se a gente abre um pouquinho mais esses dados desses 50 milhões de pessoas que não concluem algum tipo da etapa da educação básica que é onde nós estamos falando sobre a inserção 71% são atribuídas a pessoas que são pretas ou pardas pessoas negras então a desigualdade se apresenta aí com a cor que precisa de uma resposta e o principal a principal questão que é colocada desses que não concluem 39% aponta que é a falta de interesse a falta de interesse a gente pode talvez também ressignificar isso como o sentido da escola e nós não estamos falando aqui de um sentido abstrato o sentido para a gente ter sentido na vida a gente se baseia em questões concretas na possibilidade concreta da existência então se estar na escola não representa para esses para esses estudantes de 39% que deixam a escola não representa a possibilidade da reprodução social da vida do modo que faça sentido e sentido a gente está falando ali do acesso a direitos básicos que dê possibilidade a esse sujeito se expandir socialmente e não estamos falando aqui da expansão financeira estamos falando aqui da capacidade do sujeito de escolha de compreensão da realidade social da possibilidade de manter os seus direitos básicos assegurados se a escola não está conseguindo fazer isso a gente precisa repensar e aí eu trago não é a culpabilização de quem já há muito tempo já constrói não estou dizendo que erram os professores não estou dizendo que erram os diretores e não estou dizendo que erram os profissionais que se dedicam de maneira forte e a pandemia está aí mostrando claramente o quanto o esforço desses profissionais tem sido capaz de minimamente garantir com que os estudantes tenham acesso a algum tipo de ensino nós estamos falando sobre uma estrutura social que precisa ser pensada que é maior do que o próprio profissional e por isso tanto a psicologia quanto o serviço social estão aí para contribuir nessa discussão que é muito importante que é a reprodução da vida humana a reprodução social a socialização da riqueza o direito de existir o direito de se manifestar da sua individualidade no espaço da escola e também de que a socialização dos saberes que estão na escola sejam capazes de contribuir na formação e na construção de uma sociedade mais justa mais equânime uma sociedade que seja capaz de socializar a sua riqueza social é para isso que nós estamos aqui não é uma tarefa fácil não é uma tarefa que se constrói apenas colocando o serviço social ou a psicologia não é assim nós conseguiremos através de ações como essa que é da discussão junto à comunidade através da implantação de leis que orientam através da legitimidade de aparatos legais que digam que é preciso a gente trazer de novo esse sentido à escola e que ela seja capaz de reproduzir a vida social de modo que todos que dela participam se sintam contemplados com as riquezas sociais que a gente vive nós estamos nesse momento e a contribuição da comissão de serviço social do CRES Minas Gerais tem feito exatamente dos nossos encontros e também na discussão junto com o CRP junto aos municípios o direito à educação como um direito básico como um direito fundamental à vida humana e é sobre esta educação que nós nos pautamos uma educação capaz de socializar as riquezas eu agradeço a participação me coloco disponível para conversar e continuar porque não é só aqui que se faz a discussão da educação em todos os espaços que nós circulamos agradeço imensamente deputada Beatriz Sergueira e todos os outros que estão aqui presentes aos meus colegas obrigado muito obrigada nós que agradecemos nós temos aqui ainda mais algumas participações participações de cada canto desse estado Simone a Simone que é de Belo Horizonte é realmente impressionante as escolas não contarem com equipes multidisciplinares em seus quadros a qualificação do ensino sob a perspectiva do direito da criança e do adolescente só é possível com diálogo interdisciplinar estamos parabenizando pela iniciativa de promover o debate a Érica de Divinópolis quer registrar a presença Érica Domingos de Souza é psicóloga de apoio à educação em Nova Serrana presente aqui conosco Isa Gomes da Cunha de Juiz de Fora está registrando a sua presença ela é psicóloga e educadora em Juiz de Fora Fernanda Mendes de Matipó bom dia a urgência de ser colocada em prática com profissionais capacitados que entendam a subjetividade e o contexto de cada escola e sua comunidade relacionada que sejam profissionais que somem ao sistema para realmente contribuir para a harmonização das relações humanas e na evolução do processo de ensino-aprendizagem nós vamos ouvir agora o Celso Francisco Tondim que é coordenador da Comissão de Orientação e Psicologia Escolar e Educacional do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais é um prazer Celso tê-lo aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia um prazer revê-lo nós que nos conhecemos no início da minha jornada como professora e agora nos reencontramos aqui nesse importante debate com você a palavra bom dia Bia deputada Beatriz Serqueira eu também iniciava a minha carreira profissional de psicólogo escolar na rede de ensino de Betim na região metropolitana de Belo Horizonte e conheço aí o seu trabalho desde então como professora e sempre lutadora da educação quero repetir os agradecimentos a abertura da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de dar espaço a essa discussão materializada já em uma atividade anterior que a deputada citou de pareceres acerca de projetos de lei que estão transmitando feitos aí com a participação do Conselho Regional de Serviço Social e da representação estadual da Abrape a nossa Associação Brasileira de Ensino de Psicologia de Psicologia Escolar e Educacional e agora também na audiência pública e além de agradecer dizer do ineditismo dessa audiência ela é a primeira audiência pública em Assembleia Legislativa no país dado que a nossa lei federal foi aprovada em 11 de dezembro de 2019 então a gente começou como bem disse o conselheiro Luiz do CRP a fazer esse trabalho desde fevereiro sempre na parceria com o CRES com a representação estadual da Abrape enfim com as entidades dessas duas categorias porque a gente entende que essa movimentação que a gente quer lá na escola de trabalho em equipe multiprofissional interdisciplinar ele deve acontecer desde já desde a articulação das entidades como bem disse já também bem disseram já as nossas representantes das entidades nacionais e já coloco também como proposta já que não quero repetir as falas anteriores que foram completamente representativas deste debate dizer que nós temos que trazer cada vez mais as professoras os professores através do sindicato único dos trabalhadores da educação SINDIUT e também os demais setores representados então por essas entidades então toda a equipe pedagógica diretiva as entidades de estudantes foi citada aí a entidade dos estudantes de serviço social o ENESO e também nós temos aí o movimento dos estudantes de psicologia enfim a gente tem que também envolver essa meninada essa moçada que foi tão protagonista em todos os movimentos de resistência aos ataques à escola pública que nós estamos aqui num debate como já bem disse a nossa presidenta do CRP colocando a psicologia a serviço de todas as pessoas de todas as cidadãs e cidadãos a psicologia como um bem público de acesso universal e para tanto a gente precisa de políticas públicas e para tanto nós precisamos do papel do Estado então a gente ainda tem que ampliar mais ainda esse debate já fica como uma proposta de encaminhamento trazendo esses outros setores através das suas representações a comissão de psicologia escolar e educacional do Conselho General de Psicologia de Minas Gerais ela atua ela foi retomada há pelo menos sete anos e ela tem realizado mostras de práticas em psicologia e educação em Minas Gerais nós realizamos duas mostras uma na Universidade Federal de Minas Gerais e outra na Federal de São João Del Rey e produzimos dois livros eletrônicos que colocam as experiências das psicólogas e dos psicólogos por todo o Estado representando então o que a gente chama do chão das escolas do chão das Gerais trazendo então que se esse projeto se essa lei o projeto de lei que tramitou durante 19 anos ele começa em 31 de outubro de 2010 e olha interessante ele começa como atendimento do assistente social para trabalhar questões sociais já naquela ocasião importantes drogas violência etc e depois a psicologia passa a participar junto veja se o serviço social tivesse ido sozinho lá como é que teria ficado lembrando também que em 91 foi apresentado um projeto não lembro exatamente a data que foi aprovada mas que o presidente Fernando Henrique Cardoso vetou de atendimento psicológico educacional ao estudante na época dizendo que ao município cabia então essa longa data e dizer que o tempo todo a psicologia se desenvolveu na relação com a educação então tanto as assistentes sociais quanto as psicólogas são profissionais da educação se essa lei foi aprovada em 2019 acho que não é nenhuma novidade para nós mas acho que para a sociedade é importante dizer e para os gestores públicos que não são nas nossas áreas de psicologia e serviço social então que é uma longa história se esse projeto foi aprovado em 2019 tem um ano para ser implementado ele é só recente em termos de lei mas em termos de história ela é longa então isso diz de que nós fomos nos preparando avaliando erros já foi dito aqui que nós fizemos uma avaliação crítica do modelo clínico na psicologia escolar que atendia o escolar e não a escola que via patologia que psicopatologizava que psicologizava vendo tudo pelo aspecto psicológico esquecendo dos determinantes sociais econômicos e outros que interferem no processo de ensino e aprendizagem que vão resultar em pontos potencializadores ou dificultadores do desenvolvimento e aprendizagem portanto ferindo o amplo direito de educação que é entrar na escola desenvolver-se na escola ter sucesso escolar que é aprender o conhecimento historicamente acumulado e se desenvolver integralmente como um indivíduo então a plena humanização como já dizia o nosso educador Paulo Freire então a gente tem encontrado nesse período aí disse aí de algumas atividades anteriores por exemplo uma outra atividade que a comissão fez foi apresentar em seguida nós vamos ouvir a Secretaria Estadual de Educação um projeto de psicologia escolar educacional para a Secretaria de Estado de Educação isso foi em 2018 quando nós já estávamos há 18 anos lutando por essa lei fora toda essa longa história que eu disse de interface da psicologia com a educação que vai para além dos projetos de lei nós estávamos apresentando esse projeto dizendo olha a gente não tem perspectiva tão cedo de aprovar esse projeto porque a luta não sabia quando ia chegar ao final dela e veja que a aprovação foi só uma parte não foi nenhum final a gente está lutando até hoje e a gente quer executar um projeto na Secretaria de Estado de Educação na Rede de Ensino Estadual nós apresentamos ao governo anterior ao governo Pimentel um projeto que tinha três frentes diagnóstico institucional da Rede Estadual de Ensino formação continuada de professores e o projeto de psicologia escolar numa escola o projeto piloto numa escola estadual nós avançamos bastante naquela ocasião aí terminou o governo anterior iniciou o atual governo o governador Zema nós tivemos uma reunião o aceite de uma solicitação nossa de agenda e aí a gente teve nesse meio tempo assim fizemos um instrumento de diagnóstico institucional e aí veio a aprovação da lei no meio do caminho tivemos essa aprovação no final de 2019 então nós temos uma participação que a gente propõe aí que vai para além daí precisamos dizer algumas questões da base nacional comum curricular considera sim mas vai para além porque se coloca muitas vezes o trabalho do psicólogo como algo das habilidades socioemocionais conforme a BNCC no entanto nós trabalhamos muito mais como bem disse os meus antecessores e antecessoras na fala aqui hoje nós trabalhamos várias questões que vão para além então do desenvolvimento do aluno e de um papel de um professor como mediador desse desenvolvimento socioemocional nós trabalhamos então com assessoria a projetos pedagógicos a coordenação e direção das escolas a mediação das relações das escolas com a família na formação de redes foi muito bem dito aqui que é importante nós termos noção de que o psicólogo na educação tem um fazer específico que o da saúde e da assistência social vai formar rede com esse trabalho do assistente da assistência social da psicóloga na escola e que nós vamos fazer os acompanhamentos inclusive dos programas sociais e dos programas de saúde no que tange a educação dentro da escola vai ser um trabalho de interface de rede de proteção social de intersetorialidade portanto a gente tem que considerar também deputada e deputados e deputadas demais que nós temos um estado nós temos uma pesquisa coordenada pelo laboratório interinstitucional de estudos e pesquisas educacionais coordenado pela professora Débora Barbosa na Universidade Federal de Minas Gerais que identificou que em torno de 20 municípios do estado até tem psicólogo na educação e que muitos municípios é um psicólogo para atender todas as políticas chegando às vezes no máximo a cinco então como é que a gente vai fazer o trabalho da demanda escolar sem ter psicólogos assistentes sociais dentro da escola porque às vezes também os gestores dizem já tem psicólogo no município mas fazendo o que? Fazendo psicologia e serviço social em outras políticas e não na educação e atendendo a escola muitas vezes numa perspectiva clínica ainda do encaminhamento do aluno sem trabalhar então com o todo da escola e aí a importância já fica com uma proposta de encaminhamento que vem aí de toda a discussão que a gente fez também que o psicólogo tem que ser lotado na educação e concursado para ele poder fazer parte do cotidiano da gestão das políticas da implementação delas do chão da escola como a gente gosta de repetir portanto também deputado a gente já tem conversado um pouco nesse sentido que é necessário a gente colocar esse projeto essa lei federal no orçamento do Estado nós estamos entrando agora no período de discussão do orçamento de 2020 a minha fala já está sendo mais propositiva porque os anteriores facilitaram aí dando todo o contexto então assim também os municípios tem colocado dificuldades da parte orçamentária alegando lei de responsabilidade fiscal e outros impasses mas a gente teve aí como foi dito o novo Fundeb e eu acho também que é óbvio que o orçamento do Estado ele é para a rede de ensino estadual mas também como disse a deputada no início vai oferecer parâmetros para os municípios para balizar então essa implementação dos municípios inclusive então resgatando principalmente esse argumento do conselheiro Luiz Henrique do CRP dizendo que não é gasto é investimento quantos gastos na insegurança pública em saúde e assistência social não são feitos quando bem desenvolvida a educação porque ainda temos muito a caminhar como bem colocou o Paulo Lourenço nessa na garantia mesmo desse direito à educação trabalhando todas as questões mesmas que a gente tem relacionado à aprendizagem e ao desenvolvimento humano então é isso e colocar também um outro argumento que é o psicólogo por fim na questão da educação especial que nós reafirmamos enquanto sistema conselho de psicologia a educação especial na perspectiva da educação inclusiva e não desse decreto que foi feito recentemente do governo federal sem discussão com a ciência sem discussão com as entidades sem discussão com o chão das escolas que faz um retrocesso na política de educação especial nós estamos no caminho do que é feito hoje em todo o país do atendimento educacional especializado da sala de recursos multiprofissionais da inclusão dessas crianças na sala de aula comum na escola comum com o professor que acompanhe que seja parceiro do professor regente da sala de aula enfim e aí assim é também o fazer do psicólogo e da psicóloga do assistente social do assistente social mas não é o único porque às vezes também diz já temos porque está lá na educação especial nós somos a psicologia e também posso falar aí pela parceria com o serviço social nós trabalhamos com todos e todas e todos das escolas e com a rede de proteção social e com as famílias que devem cada vez mais se apropriar desse bem público que é a escola em defesa inclusive de uma qualidade socialmente referenciada da educação pública agradeço a oportunidade e passo de volta a palavra muito obrigada Celso ainda fazendo alguns registros antes de passar para Maria Cecília a vereadora da Câmara Municipal de Postos de Caldas a Emília de Belo Horizonte ela registra são os estudantes e suas famílias a sociedade geral e a educação os maiores beneficiários dessa lei parabéns pela iniciativa esperamos essa conquista ela é assistente social em Belo Horizonte Verônica registrando aqui minha presença Verônica Braga graduando em psicologia pela PUC Minas Belo Horizonte o debate pela implementação dessa lei é importantíssimo para todos aqueles que lutam por uma educação de qualidade para todos Renato de Contagem está em discussão na esfera federal questão da educação especial inclusiva como o assistente social e o psicólogo lidam com essa questão das pessoas com deficiência Fernanda Rodrigues de Menezes registrando a presença dela ela é graduanda do décimo período de psicologia da faculdade Machado Sobrinho cidade de Juiz de Fora Melina Matosinhos gostaria de registrar minha presença Melina Carla de Carvalho psicóloga escolar do município de Matosinhos Patrícia Sobral aluna de psicologia da faculdade Machado Sobrinho Juiz de Fora dizendo importante debate para todos e o fortalecimento do exercício da democracia nós vamos passar as considerações da Maria Cecília nossa Cissa que é vereadora da Câmara Municipal de Postos de Caldas a Cissa que conversando ontem me disse que tinha um anteprojeto de lei regulamentando a lei federal no município de Postos de Caldas e aí eu a convidei para que ela viesse conosco e inspirasse para que todos que estão nos acompanhando e as câmaras municipais se mobilizem para essa regulamentação na sequência vou passar a palavra para nossa deputada estadual Ana Paula que está aqui conosco desde o início dos debates acompanhando todas as discussões trazidas por cada convidado cada convidado Cissa com você a palavra primeiro eu quero aqui agradecer a deputada Beatriz Serqueira cumprimentando pelo belo trabalho que vem realizando aí uma grande companheira de luta eu me sinto muito honrada de dividir essa tela remotamente com esses profissionais de serviço social e psicologia pessoas que eu tenho grande admiração e eu tenho assim um grande orgulho de poder dentro do município de Postos de Caldas participar dessa audiência pública quero cumprimentar os demais deputados que participam dessa audiência agradecendo também os profissionais de Postos de Caldas porque nós fizemos um debate e nós conseguimos construir conjuntamente com os profissionais de serviço social e de psicologia até nós temos um grupo de WhatsApp que está bem movimentado hoje o pessoal está participando está assistindo vocês aí eu acredito que nós demos um primeiro passo nosso anteprojeto de lei ao número 1 de 2020 que eu apresentei em fevereiro de 2020 infelizmente nós não tivemos o apoio do Poder Executivo para que a gente pudesse implementar essas discussões todas de dotação orçamentária de falta de criação de vagas de concursos públicos a gente até entende porque é um ano eleitoral e a gente tem algumas limitações mas nós precisamos começar esse debate e um debate que seja mais sério mais transparente mais convicto essa ideia de que isso é gasto e não investimento eu acho que já passou da hora da gente mudar a página nós podemos provar vocês mais do que eu que são profissionais de serviço social e psicologia eu sou formada em ciências sociais e eu acredito que essa é a nossa função eu sou vereadora em Poços de Caldas e a gente tem essa preocupação de fazer um trabalho inclusivo inclusive a prefeitura o poder executivo encaminhou um projeto de lei para a câmara chamando o plano de convivência ética nas escolas de Poços de Caldas e infelizmente ele retirou pela força da bancada dos vereadores conservadores eles não entendem a necessidade da gente ter uma política inclusiva de convivência ética para que a gente possa trabalhar todas as diversidades e isso é muito importante a gente precisa continuar nesse processo a gente precisa continuar nesse incentivo e eu acredito que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais através da deputada Beatriz Serqueira com vocês psicólogos e profissionais de serviço social estão dando uma contribuição que vai ficar registrado para o nosso país eu acho que esse é um primeiro passo para que a gente possa abrir essas discussões logo que eu encaminhei o projeto para aprovação do executivo porque é muito complicado os vereadores aprovarem esse tipo de projeto é uma iniciativa do Poder Executivo mas eu entendo a importância dessa regulamentação da lei dentro dos municípios então eu tomei como iniciativa a encaminhar um anteprojeto de lei para sensibilizar o Poder Executivo e logo em seguida eu já encaminhei para os conselhos regionais federais de psicologia de assistência social e assim eu recebi um grande apoio e uma grande força para que a gente pudesse construir os profissionais em postos de caudas eu assim não vou citar o nome de todos que estão participando porque senão eu acabaria esquecendo de alguém mas a gente tem um grupo de pessoas que estão nessa luta e que nós vamos tentar implementar inclusive nesse momento nós precisamos até do apoio dos candidatos a prefeito porque eu acho que é muito importante a gente assumir um compromisso de implementar isso ano que vem por questão de saúde o que nós estamos vivendo nesse momento e eu acho que assim é muito complicado a gente fazer uma análise da questão da pandemia os resultados que vão ocasionar com a escola com a educação essa falta de oportunidade dos alunos da desigualdade que nós estamos vendo eu acompanho diariamente mães, pais, alunos que tem uma dificuldade do aprendizado nesse momento da pandemia não tem nem instrumentalização não tem um celular a mãe que tem que trabalhar deixar os três filhos às vezes com uma vizinha e não tem esse acesso todo remoto então nós precisamos pensar todos esses processos e o que vem depois da pandemia as doenças que serão ocasionadas esses transtornos com essas crianças eu quero ser bem breve mas eu quero aqui agradecer e eu me sinto extremamente honrada de estar dividindo com vocês essa tela e a gente poder construir e eu quero pedir o apoio de vocês nessa regulamentação da lei no município de Poços de Caldas que nós estamos construindo por várias mãos mas eu aceito muito a contribuição de vocês para que a gente possa encaminhar essa regulamentação também ao Poder Executivo e cobrando deles essa iniciativa para que no próximo ano a gente tenha essa lei aprovada no município de Poços de Caldas com concursos públicos com criação de cargos e com condições para que esses profissionais possam trabalhar junto com os profissionais da educação os pedagogos os coordenadores e os professores muito obrigada e eu agradeço mais uma vez a todas e todos obrigada Cissa eu agradeço sua gentileza porque fui convidada ontem à noite a gente conversando mas eu achei importante para exatamente demonstrar esse foi um dos debates que nós fizemos quando eu reuni com alguns representantes dos conselhos o envolvimento dos municípios as câmaras municipais e esse compromisso com uma pauta tão importante é tão importante e tão relevante que a gente está tendo uma grande participação aqui no chat daqui a pouco eu registro mais algumas considerações mas eu vou passar imediatamente a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira que está aqui conosco ela é membro da nossa comissão de educação membro suplente está aqui conosco participando minha colega de bloco participando aqui conosco das atividades dessa audiência desde o início participando ouvindo trazendo as reflexões depois da Ana Paula eu quero consultar a Renata Kelly que é assessora estratégica da secretária de estado da educação para que ela possa trazer as suas considerações tá bem Ana bom dia bom dia deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação bom dia a todos os demais colegas deputados e deputadas que acompanham essa importante audiência todos os convidados que se fazem presentes nessa mesa rica né valorosa e vou cumprimentar aqui de forma saudosa aqui de forma a representar toda a categoria dos assistentes sociais o José Ribeiro a Priscila enfim todos os assistentes sociais representados eu também sou assistente social gente é cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando essa audiência todos os profissionais da educação professores também assistentes sociais psicólogos pais de família comunidade escolar essa é uma pauta de fato extremamente importante rica é está valendo muito a pena o debate e também a escuta né desses profissionais comprometidos com a educação do nosso país e onde nós entendemos que tanto o assistente social como o psicólogo podem contribuir ainda mais para que nosso processo educacional possa ser um processo de ponta respeitando a individualidade respeitando toda a singularidade dos indivíduos mas fortalecendo o processo porque a escola acaba sendo também um dos principais espaços de equipamentos sociais que nós temos e nele ali deságua todas as mazelas sociais e nós precisamos ter nas escolas profissionais preparados para cada uma das suas especificidades né os professores cuidando com maestria com toda a sua formação com toda a dedicação da transmissão do conteúdo da acolhida desse aluno os diretores cuidando da gestão da escola e os profissionais habilitados a lidar com as temáticas sociais com as temáticas emocionais cuidando dessa especificidade então ano passado foi motivo de muita alegria e satisfação ver a legislação ser aprovada né a 13.935 essa é de fato uma luta antiga foi uma grande conquista para a educação básica mas é uma conquista para todos os brasileiros e brasileiras para os pais os alunos para os próprios alunos para a educação de uma forma geral para os profissionais e para a sociedade eu sou assistente social e no ano de 2000 eu entrei na faculdade né entrei na PUC Minas Coração Ecarístico e em 2005 quando eu concluí o meu curso o meu TCC o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente debatendo a importância dos assistentes sociais na educação e olha gente nós sabemos né os estudos foram acontecendo são quase 20 anos né dessa desse debate e nós sabemos que a rede privada ela já tem profissionais do serviço social e também profissionais da psicologia nos seus quadros da educação sem precisar da legislação por entender e por compreender a relevância e a importância da contribuição desses dois profissionais então nós estamos hoje aprofundando nesse debate aqui para buscar a regulamentação dessa legislação para fazer com que o estado de Minas Gerais possa sair à frente né juntamente com os municípios mas que a gente possa buscar essa regulamentação buscar a melhor alocação do recurso que bom que o Fundep também foi uma outra conquista e ele traz um pouco mais de recurso então nos ajudará nessa priorização mas nós precisamos de fato fortalecer esse debate conversar com toda a categoria conversar com todos os profissionais da educação e também com a comunidade escolar para que também os pais possam entender e desmistificar até alguns aspectos que são confusos né quando a gente trata de diversos profissionais da importância desse olhar multidisciplinar na educação e eu tenho certeza gente que tratando da questão de todas as realidades sociais que vão para dentro da escola tanto o assente social como o psicólogo vão curar e muito eu não quero fazer que o processo nosso de pandemia essa legislação há muito tempo e esse processo agora mais recente mas tem um estudo recém publicado da Unicef ele já traz aqui alguns estudos focados na questão da criança e do adolescente inclusive eu já faço aqui Beatriz também renovando meu compromisso com a educação renovando meu compromisso com a categoria dos assistentes sociais já faço aqui o meu compromisso de me juntar a essa luta a esse debate inclusive na frente que eu coordeno que é a frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente essa é uma pauta que a gente também vai aprofundar para buscarmos fortalecer e conseguir ao fim implementar a presença desses profissionais mas o estudo da Unicef ele diz o seguinte as crianças e os adolescentes são os mais impactados com a pandemia e nós estamos falando de diversos impactos impactos sociais mentais emocionais e essa situação dessas crianças e adolescentes eles vão desaguar nas escolas quando nós voltarmos para o ambiente escolar todas essas vivências que não foram trabalhadas pelas famílias até porque é difícil de identificação é difícil de recurso para esse acompanhamento vai para dentro das escolas e quem vai ajudar e quem vai auxiliar nessas tratativas há um dado nessa pesquisa que mostra que 63% das famílias empobreceram durante a pandemia perderam renda especialmente as famílias mais vulneráveis então novamente vai recair sobre as crianças sobre os adolescentes sobre os nossos alunos mais um aspecto duro que é o aspecto do empobrecimento e que dificulta as relações quando a gente pensa na questão da segurança alimentar né Beatriz nós vimos aqui debates profundos feitos na assembleia para buscar garantir a alimentação desses alunos que muitas vezes só fazem na escola e que esses mais de sete meses de pandemia sabe-se lá como esses alunos estão garantindo a sua alimentação como as famílias estão garantindo né há registros de que os hábitos alimentares pioraram né com a ausência da escola e com a ausência do Estado no atendimento a essas famílias no que diz respeito à saúde mental a sociedade brasileira de pediatria também mostrou que aumentou muito os quadros de insônia de angústia de medo de depressão né e tudo isso vai para a escola então como vamos trabalhar essa perspectiva porque isso influencia diretamente na capacidade de aprendizado desses alunos e também dificulta o processo com os demais profissionais com os professores né com os diretores então é muito importante focarmos nessa discussão nesse debate não podemos perder as oportunidades de exigir do Estado de Minas Gerais que possa priorizar esse recurso na contratação desses profissionais como o Celso aqui bem colocou é importante que esses profissionais estejam nos quadros dos profissionais da educação né que eles sejam concursados que eles estejam ali legitimados para que o trabalho possa ser de fato desenvolvido como eu sonhei lá em 2005 quando apresentei o meu trabalho de conclusão de curso que a gente teria um fortalecimento da educação passando também pela inclusão do profissional do serviço social eu quero muito que a gente possa nessa legislatura ainda Beatriz Serqueira ter a graça de comemorar e de celebrar a regulamentação dessa legislação na inclusão dos assistentes sociais e também dos psicólogos porque vamos estar novamente não só demonstrando o nosso compromisso com a educação mas vamos sim dar uma oportunidade para todos os mineiros e todos os brasileiros terem dignidade e terem todos os seus aspectos tratados também no âmbito da escola então eu quero agradecer a oportunidade dessa fala e dizer que nós vamos acompanhar terminar de acompanhar esse riquíssimo debate contando também com a participação de muitas mineiras e de muitos mineiros no processo remoto online e dizer que essa é uma luta de todas nós e de todos nós muito obrigada Beatriz conte conosco conte comigo obrigada deputada Ana Paula sempre parceira das lutas e aqui conosco muito importante você sabe Ana que eu sou uma uma fã de audiência já tem até fama em relação a isso aqui na casa porque eu acho que a audiência é o melhor lugar para escuta olha o espetáculo a aula que nós tivemos na manhã dessa terça-feira sobre um assunto que mobilizou o estado inteiro mesmo virtualmente as pessoas se mobilizaram estão acompanhando então é muito bacana esse processo da escuta e vamos ouvir por falar em escuta vamos ouvir a Renata Kelly a Renata é assessora estratégica da Secretaria de Estado da Educação a quem agradeço a possibilidade de estar conosco muito importante a secretaria esteja na perspectiva dessa escuta também como nós fizemos aqui durante toda a manhã e que possa trazer as suas considerações a partir de toda essa escuta Renata obrigada pela presença com você a palavra eu que agradeço em nome da Secretaria de Estado de Educação a esta casa e também a presidente da comissão pelo convite como muito bem foi dito tem sido um momento de grande aprendizado de colaboração contribuição para ampliar o nosso entendimento a respeito desta legislação e do que implica a atuação desses profissionais na educação e nós estamos na secretaria trabalhando em maneiras de poder atender a esta legislação e esse debate aqui com certeza tem nos trazido e vai nos trazer contribuições importantes para o processo de tomada de decisão estratégica a respeito de como implementar como tomar a decisão de implementar essa legislação na nossa rede pública estadual eu estou ouvindo ouvir atentamente aqui todas as contribuições fiz os apontamentos aqui que serão transmitidos aí ao gabinete da secretaria e eles com certeza serão importantes para subsidiar o processo de tomada de decisão e estamos aí disponíveis para participar e para evoluir no debate na discussão sobre a melhor forma de fazer com que a legislação se cumpra e com que esses profissionais possam ter um papel efetivo na concretização aí dessa educação inclusiva que dê capacidade de emancipação ao estudante e que seja completa aí no processo de ensino-aprendizado muito obrigada obrigada Renata a Renata é a pessoa é uma das né uma pessoa responsável exatamente por essa discussão da regulamentação da lei 3935 no âmbito da secretaria de estado da educação talvez Renata nós possamos pactuar uma devolutiva aqui para a comissão daqui a um tempo né ainda nesse semestre para que a secretaria aponte aquilo que julga importante pertinente na regulamentação o que você acha eu acho que a gente aproveita todo esse essa mobilização aproveita todo esse acúmulo trazido aqui com essa grande representatividade tanto da assistência social quanto da psicologia e torna o processo público né no sentido de que a comissão por isso que eu também sou muito fã de audiências porque possibilita que todo mundo que queira nos acompanhe né participa do debate online acompanha pelo pelo youtube enfim às vezes tv assembleia né que se não é transmitido em tempo real depois tem transmissão eu vou pedir que você leve esse encaminhamento ao gabinete da secretária de modo que nós possamos retornar né num outro debate comissão de educação tem se esforçado em todas as agendas que são importantes para educação ciência tecnologia pesquisa inovação no estado né educação básica educação superior então vou deixar como encaminhamento se os demais convidados que representam todos os nossos conselhos né associação brasileira é os nossos conselhos regionais comissões é se todos concordarem que a gente batalhe esse retorno é é deixando aí essa sugestão para que essa devolutiva aconteça numa próxima uma atividade da comissão de educação nesse semestre ainda pode ser pessoal que está participando conosco aqui remotamente queria ver se concorda com a sugestão de encaminhamento se eu estivesse numa assembleia sindical eu colocaria em votação né gente mas não é o caso mas o hábito de fazer encaminhamentos me persegue né eu aprendi isso na luta sindical mas eu acho importante a gente tentar ter algum encaminhamento pode ser Renata se leve ao gabinete e aí você nos dá esse retorno e a gente dá sequência né até para aproveitar todo esse essa discussão que foi muito rica aqui durante toda a manhã pode ser ela está aqui dizendo que sim né que pode ser e aí acho que a gente vai vai pactuando né eu sou relatora de três projetos de lei que estão aqui na comissão um diz respeito mais diretamente ao nosso debate outros dizem direito indiretamente dizem respeito indiretamente o meu compromisso que eu assumi com todos que estão aqui né nessa audiência é exatamente que essa audiência as falas elas subsidiariam os pareceres desses projetos de lei né que tratam direta ou indiretamente do tema que nós debatemos aqui não tira a necessidade da regulamentação por parte da Secretaria de Estado da Educação mas possibilita que nós tenhamos um arcabouço legal no âmbito do Estado de Minas Gerais garantindo né esse atendimento garantindo o atendimento dos dois profissionais na escola né o psicólogo e o assistente social garantindo a equipe multidisciplinar de modo que nós possamos avançar na proteção né desse do que é um direito conquistado pela lei federal e possamos com isso contribuir para uma educação pública de qualidade não é passa eu vi a grande repercussão que esse debate teve na educação né eu tenho grupos faço interação muito com pessoal da educação que é de onde eu venho e a grande repercussão que teve esse debate também entre os profissionais de educação repercussão positiva achando necessário e importante que essa regulamentação aconteça então na próxima semana eu vou espero já apresentar os pareceres a partir dessa escuta que nós fizemos aqui na comissão de educação ciência tecnologia eu queria ver enquanto eu vou fazer a a leitura ainda de mais participação online enquanto isso se tiver mais algum encaminhamento que vocês queiram eu queria que vocês registrassem no chat para que nós finalizemos a nossa audiência a Marcele Amador de Ribeirão das Neves é professora e a diretora do CINDIUT subsede Ribeirão das Neves dizendo ressalta a importância desta audiência pública debater e estabelecer uma política pública de saúde mental assistência social na escola será um grande avanço para todos e todas na comunidade escolar Valéria Volker de Montes Claros está registrando a presença ela atua como psicóloga escolar na rede particular de Montes Claros e é professora de psicologia escolar do centro universitário Unifip Moc passando da hora de estarmos efetivamente na educação Karina Sanches de Passos está representando a Associação Regional de Psicólogos do Sudoeste Mineiro em Passos estamos juntos nessa luta importantíssima para a nossa profissão e definição de papéis é preciso realmente definir o papel desses profissionais no contexto escolar uma vez que muitas vezes o psicólogo é solicitado para atuar em problemas clínicos dentro da escola gerando confusão em todo o contexto escolar Cássia de Cataguases sou assistente social em Cataguases e ontem iniciamos a mobilização com os profissionais com o intuito de unir forças para buscar estratégias na busca pela implementação dessa lei e está nos parabenizando pela audiência pública Roberto Conselheiro Lafayette bom dia sou professor bom dia Roberto sou professora e membro do Conselho Estadual de Saúde entendo que o apoio psicológico é peça fundamental para a retomada das aulas presenciais para professores alunos comunidade escolar com certeza o maior desafio a ser vencido em 2021 é o equilíbrio emocional de todos infelizmente parece que o estado não possui um norte para a retomada das aulas o protocolo proposto não considera a problemática emocional e social contribuirá muito para um provável fracasso a Rafaela Ladeira de São Bras do Suassui bom dia bom dia Rafaela parabenizo o trabalho e reafirmo a importância dessa discussão e definições do papel dessas duas áreas sou psicóloga e atualmente atuo como psicóloga escolar no município de Geseaba Minas Gerais e realizo formação junto à Secretaria de Educação de São Bras do Suassui a escola pública necessita de auxílio especialmente nesse período de mudanças necessárias acelerado pela pandemia Maicon Araújo de Montes Claros é professor de psicologia escolar e educacional no município de Montes Claros atualmente coordenador da comissão de psicologia escolar e educacional subsede norte apoio a regulamentação da lei 13.935 de 2019 ele registrando a sua presença na audiência presença remota Pedro de Paulo Belo Horizonte marco aqui minha presença meu nome é Pedro de Paula sou vice-presidente do corpo dissente do curso de psicologia da PUC Minas do Coração Eucarístico deixando aqui o registro em nome do corpo estudantil sobre a importância da presença do psicólogo da psicologia da psicóloga desculpa nas escolas em favor de uma educação inclusiva e não patologizante que é um dos princípios básicos do movimento antimanicomial Miriam de Ewebank da Câmara registrando minha presença graduanda no sexto período de psicologia do centro universitário Estácio de Juiz de Fora Diego de Uberaba se temos a maior parte da população brasileira que tem seus direitos básicos negados porventura essa mesma população seria os usuários das políticas públicas se os CRAS e CRES estão extremamente precarizados nos últimos anos devemos utilizar mecanismos para podermos chegar nessa população e outras formas isso por si só se sustenta adentrando na educação isso se torna imprescindível se pegarmos alguns exemplos da região onde acompanhamos a realidade da escola através principalmente do olhar do professor que inclusive é o mais demandado dentro do cotidiano escolar em Uberaba por exemplo temos uma defasagem no atendimento a alunas e alunos que necessitam de um acompanhamento personalizado devido a alguma deficiência transtorno ou doença Débora de Belo Horizonte gostaria que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fizesse cumprir essa lei federal porque a legislação dá volta o ensino de música a política de educação inclusiva e também educação indígena quilombola saberes tradicionais na educação só ficaram na letra da lei não se transformaram em prática cotidiana das escolas para mim o papel dos deputados não é só legislar mas fazer cumprir a legislação Débora Barbosa da UFMG o Luiz Henrique está perguntando se nós podemos discutir a questão do plano orçamentar anual Luiz nós temos já requerimento de minha autoria um requerimento aprovado para a discussão do orçamento aqui no âmbito da comissão de educação será em audiência própria está bem bem acho que são essas as questões que foram colocadas aqui no chat a gente fica com esse encaminhamento da comissão acompanhar ter essa devolutiva por parte da secretaria de estado da educação ainda este ano e continuar em contato e em debate com toda a representação que participou dessa audiência pública eu tenho também um compromisso assumido com o movimento de saúde mental aqui de Minas Gerais são vários movimentos né Lu mas nós vamos puxar no âmbito da comissão de educação esse debate da saúde mental e educação também já é um compromisso que eu assumi e faremos aqui as audiências elas são fundamentais porque nos nos instrumentalizam na atuação parlamentar na cobrança como a Débora lembrou aqui da implementação da legislação da sua efetivação e o debate de orçamento nós faremos em audiência própria nessa sexta-feira inclusive nós já faremos um primeiro debate que é a discussão do orçamento e o fortalecimento da FAPEMIG que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de Minas Gerais já faremos um primeiro debate e marcaremos os demais eu quero então agradecer a presença de cada convidado que esteve aqui remotamente conosco tanto vou aqui fazer um agradecimento nominal a Dinete Souza representando o Conselho Federal de Psicologia Marilda Gonçalves da diretora nacional da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional Luciana Gonçalves vice-presidenta da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social a Priscila Cordeiro que é Conselheira do Conselho Federal de Serviço Social e Assistente Social Luiz Henrique que é Conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e Conselheiro de Referência da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional Paulo César Lourenço que é do Conselho Conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social e Coordenador da Comissão de Serviço Social da Educação do CRES Lourdes Machado Presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais Celso Tondim Coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do Conselho Regional de Psicologia José Ribeiro Gomes Vice-Presidente do Conselho Regional de Serviço Social Renata Kelly Assessora Estratégica da Secretaria de Estado da Educação Maria Cecília Figueiredo Vereadora da Câmara Municipal de Postos de Causas Agradecer muito a participação online que foi muito significativa muita mobilização ficamos com o encaminhamento de dar continuidade às discussões da regulamentação da Lei 13.935 no âmbito do Estado de Minas Gerais e os projetos de lei que tratam dessa área nós apresentaremos pareceres de acordo com o debate trazido aqui por todos os representantes nessa audiência pública então agradecer a presença de todos o importantíssimo debate que tivemos aqui presença da deputada Ana Paula Siqueira nos nossos debates aqui nessa audiência pública eu quero também dizer que essa reunião pode ser acessada no portal da Assembleia então quem não pôde acompanhar ouviu vocês podem pegar o link e disponibilizar para as pessoas mandar para para essa mobilização que assistem inclusive citou das eleições municipais no âmbito de que todos tenham conhecimento da importância da regulamentação nos municípios e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos um bom dia de trabalho para todos nós e sigamos na luta pela regulamentação da lei 13.935 no Estado e nos nossos municípios contem conosco com o nosso mandato e com o trabalho da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa então sintam-se abraçados virtualmente ao final dessa audiência pública nós já encerramos eu estou com o hábito gente de se nós estivéssemos em audiência faz e aí eu estou com o hábito eu estou com o hábito